Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 28ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos, por hora, cora de três diretores, mas o doutor André está chegando à sequência, portanto, teremos um coro de quatro diretores. O doutor Reves se encontra de férias, mas, portanto, temos coro para deliberar. Temos para aprovação a ata da 27ª reunião pública ordinária da diretoria. Dado do diretor, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 27ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicito, então, ao secretário, que não se sequência, que vamos deliberar os itens da pauta e já chame o primeiro. Bom dia a todos. Inicialmente, informando a nova ordem aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 2, 8, 3, 4, 6, 26 e 30. Informando também, como é de praxe, chamar o conjunto dos itens do bloco, que são dos itens de 11 a 31, exceto os itens 26 e 30, que é a pedida de destaque, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em bloco. Informo que o relatório, bem como a fundamentação e a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira. Bem, Dago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco, não havendo, submeto à votação o bloco compreendido os itens 11 a 31, exceto os itens 26 e 30, que foram destacados. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.